São boas, mas ainda com muito potencial. De facto, têm tido uma performance muito boa nos últimos dois anos, em particular este ano tem sido espetacular, em termos de exportação de bens. O Cristiano Ronaldo, não tínhamos nenhuma dúvida, é a presença portuguesa com maior notoriedade no mundo, não haja dúvida, nos dias de hoje, não é? E, portanto, como é óbvio, a presença do Cristiano Ronaldo aumenta sempre a notoriedade de Portugal, até porque o Cristiano Ronaldo não é só, ou melhor, representa tudo aquilo que o atleta é, de esforço, trabalho, consistência, etc. E, portanto, nesse sentido é sempre uma boa imagem para o país. E, portanto, aí sim há um pico de notoriedade. Agora, como deve imaginar, é sobretudo o fundamental, é a sustentabilidade destes negócios e as oportunidades sustentáveis para as nossas exportadoras. É sobretudo isso que elas têm de estar a identificar no mercado catarro, tal como eu disse. Há uns quantos setores que nós consideramos que as empresas portuguesas estão particularmente bem posicionadas para poderem servir no catarro. Nós já fizemos várias missões ao catarro e já houve várias ditas institucionais e políticas relevantes ao catarro e, sistematicamente, isso gera algum interesse. Agora, é preciso perceber que estes investimentos são sobretudo feitos numa ótica financeira das participadas que estamos a falar. O investimento na área do turismo, achamos que, de facto, tem um investimento emblemático e nós próprios temos veiculado muito isso no catarro para tentar incentivar outros investidores também a olhar para Portugal.